A escola de inglês vai pagar barato para o professor, pelo sindicato dos professores, o piso de um professor é R$ 16,90, com diploma R$ 18,90, com pós-graduação R$ 19,20. E essa hora-aula vai aumentando de 10% a 12% por ano. É um piso muito baixo salarial e realmente desenvolve uma qualidade baixa dos professores. Por quê? Essas franquias trabalham com professores início de carreira, 18, 19 anos, acabaram de voltar de intercâmbios, acabaram de se formar, são estagiários de letras, a maioria não tem curso superior, eles têm que ser registrados como instrutores de inglês, não podem ser registrados como professores, né? E eles conduzem, então, o laboratório, o learning center, que toda escola tem um learning center, é uma biblioteca, um espaço onde vai fazer as aulas, tirar as dúvidas, fazer as lições. E aí a escola tem que engessar esse professor, e eles preferem esses novatos, eu me coloco nisso, 20 anos atrás eu iniciei em franquias assim, ganhando pouco e dando a metodologia que a escola ensina. Então, esse professor, ele não conhece nada de metodologia, e ele vai passar a vestir a camisa da escola, então ele acha que repetição é super importante para o desenvolvimento daquela língua, certo? Então, ele acredita, ele segue essa metodologia, e ele é engessado pela escola, dá apenas duas páginas por aula, só pode dar dois verbos por aula, não pode ensinar presente e passado e futuro junto, igual a gente faz aqui, não pode, proibido, em todas as escolas, em todos os livros didáticos e paradidáticos. Então, eu tô ensinando vocês a se vacinarem em relação às escolas de inglês, porque eu não tô falando mal das escolas de inglês.